Música Eu trabalho desde criança com mandioca, milho, feijão, arroz, todo esse tipo de banana. A primeira agricultura que eu vi que dá futuro para o agricultor é o Dendê. Agora quem estiver contra mim não tem problema. Porque eu digo que o Dendê é muito bom. A primeira bondade do Dendê é que ele não tem quem roube. Isso é a primeira. Planta ele não tem quem roube a gente. A segunda, qual é a segunda? O seu tem comércio certo. Comércio é certo do Dendê, é certo. Se eu tira mil quilos, tem que comprar. Se eu tira cem mil quilos, tem que comprar. E outra, se nós tirarmos o Dendê e deixar bem aí, eu não tenho compromisso mais com ele. Eu entreguei lá onde está lá, a empresa que vai dar o problema dela. Se ela perder, ela me paga. Então é outra coisa boa. E segundo, é durante 25, 30 anos. Nós plantamos e pronto. Nós vamos ter uma renda de 25, 30 anos. A renda é boa. A renda não é ruim. Se você mandar uma tonelada, ela paga. Se você mandar dez toneladas, ela paga. Se você mandar cem toneladas, ela paga. Se você mandar mil toneladas, ela paga. Na data certa. Então, com isto, a gente tem uma garantia. É garantia para todo mundo. É garantia para o produtor. É garantia para o banco. O banco financia fácil. Porque hoje o banco financia fácil porque tem garantia. Foram criadas as linhas de crédito. Mas muitos agricultores estavam inadimplentes. Eles não conseguiam acessar essas linhas de crédito. Então, esse era um problema no início do programa. E foram tomadas algumas atitudes que resolveram parcialmente. Mas ainda continuamos com esse desafio. O que falhou é que não deram conta de pagar as parcelas do banco. Porque se era frango, você não tinha para quem vender. A mandioca, você fazia farinha, você não tinha para quem vender. Você tinha que passar para o atravessador, que ainda hoje ainda é assim. Aí não tem como você pagar uma dívida. A mandioca era R$ 600, R$ 500. É, e ainda tem tempo aí que nem isso não faz. É, não faz nem isso. Vai batalhar aí levando um lama e é... Mas o que é isso? E agora é que não faz nem isso, porque a farinha baixou. É, R$ 5,30, um pacote de farinha que eles querem pagar. Farinha. Cansou de eu estar com essa minha sala aqui empilhada de 100, 200 pacotes de farinha ali. Aquilo ali é uma carro de farinha. Não tenho vergonha de dizer para você que eu já fiquei com 300 pacotes de farinha. Aí o cara chega e diz, não, meu preço é só esse. Olha, se quiser... Você está me entendendo? Quer dizer, é a ausência de política de Estado para a agricultura tradicional, sabe, que faz com que ele vá para o DND, porque o DND resolve dois problemas dele. Que é o problema da porteira para fora e da porteira para dentro. Ele vende, ele vende o produto dele a preço de mercado. O agricultor familiar não vende produto a preço de mercado. Ele sempre é baixo do mercado, ele vende a preço de mercado. E o segundo problema é o de insumo. O DND fornece todos os insumos para ele. Obviamente que não é gratuito, mas ele tem os insumos, ele tem assistência. Ele é treinado, se ele não sabe mexer com o DND, ele é treinado. Coisa que nenhuma outra cultura tem. Então isso é atrativo para ele. Então ele vai porque não fizeram isso para ele com a melancia, com o feijão verde. Não fizeram com nada disso daí. Fica aquela questão, queremos tudo o DND? Não, não. Eu na minha área não quero o DND. Outros lá, mas a gente não querem o DND que já estão replantando. É açaí, é outras culturas. Tem uns que querem, sim. Mas eu acredito que até ele tendo uma melhor orientação, talvez nem queira. Um só penso também que não tem nenhum problema, é melhoria de vida, é melhor o mercado. O DND veio para somar com outras culturas que eu já tinha. Eu não implantei o DND para substituir as outras culturas. Mas para somar, porque eu precisava ter renda. E aquilo que eu digo sempre, a renda mensal. E o DND é uma cultura que dá renda mensal. Então ele veio aí para somar, para gerar emprego, para que meus filhos não precisassem sair, trabalhar com a empresa, quando a gente poderia estar trabalhando para nós. Um dos grandes erros numa fase inicial do programa foi ver-se o DND como a única alternativa. E criou-se este discurso quase vitorioso e quase avassalador do programa da Palma ir a trazer o desenvolvimento para as regiões da Amazónia, iria incluir, iria trazer o progresso social. Isso foi um erro, claro, que foi cometido na época. O DND, sim, é uma alternativa, é uma das alternativas que existem para a Amazónia, mas não é naturalmente a única. Eu tenho o DND, está aí, é o início do DND. Ele não está me atrapalhando nos meus serviços. Porque tem a data de você adubar, tem a data de você cortar, tem a data de você podar. Não é todo dia que você está lá dentro do projeto de DND. Então você tem tempo de ir para a tua roça, fazer outro serviço. Então tem tempo de falar mal da vida alheia. Nós entendemos que o DND não é nem a panaceia do meio rural e nem o demônio do meio rural. E que então o que a gente tem que observar é o uso do território, quem ganha e quem perde com isso. E neste momento acho que o programa tem que começar a permitir um modelo mais flexível de produção de DND, quer seja tamanhos menores, quer seja intercalado com outras culturas. Para permitir que o agricultor possa ter rendas mais diversificadas, outras fontes de renda. Para permitir que ele possa alocar produção em áreas menores. E para permitir que ele não tenha uma exigência tão grande de mão de obra como tinha, por exemplo, nos projetos de 10 hectares. Isto principalmente nos grupos que têm mais dificuldades, os grupos mais vulneráveis. Que são aqueles precisamente que esta política tem a obrigação de chegar. Se quem disse que era proprietário era realmente proprietário. e se o que ele estava vendendo era o que de fato ele tinha. Então ela começa a adquirir fazenda que estava em litígio. Então tem litígio com os índios em Tomei Açú e tem litígio no Acará com os quilombos. Então em 2008, quando nós percebemos que a empresa vinha comprando terra e as terras estavam dentro de áreas de quilombos, embora nós não estivéssemos com o título coletivo que a gente estava só com a certificação da Fundação Cultural Palmares, aí nós resolvemos chamar as lideranças, conversar com as lideranças e mostrar para as lideranças que nós tínhamos que fazer alguma coisa para defender esse resto de terra que a gente tinha. E foi o que nós fizemos. Então todos os usos da terra na Amazônia da década de 80, 90, eles eram associados à destruição da floresta primária. E isso que gerou basicamente toda essa preocupação com o desmatamento da Amazônia. Logicamente que o Dendê teve um papel muito menor nesse desmatamento do que a pecuária. Sem sombra de dúvidas, a pecuária foi o principal vetor do desmatamento da década de 80. Foram feitos dois grandes zoneamentos. Foi feito o zoneamento ecológico e econômico do estado do Pará. E esse zoneamento, ele diz onde são as áreas de consolidação, onde a agricultura pode se consolidar, como pode se consolidar. E foi feito também o zoneamento agroecológico da Palma de Óleo pela Embrapa. Nesse zoneamento agroecológico da Palma de Óleo, ele não levou em conta somente as áreas com aptidão de solo e clima para a Palma de Óleo. Mas ele levou em conta se essas áreas estavam em áreas protegidas, em florestas protegidas, em áreas indígenas. O zoneamento do Dendê, ele é muito feito em torno da possibilidade de produção do Dendê. E não da capacidade de, digamos assim, do respeito às florestas primárias, secundárias. O zoneamento, ele não olha isso. Não permitindo que houvesse plantios de Dendê em áreas de floresta primária. E instituindo, então, que deveriam se usar as áreas degradadas. Mas ele tem um grande problema, é que ele não situa onde estão essas áreas degradadas. Ele não conceitua o que são essas áreas degradadas. E o Dendê passa a utilizar áreas de floresta secundária, que nessa região, que já tem poucas florestas, que já tem um histórico de ocupação desordenada, com muito desmatamento, com muita invasão de terra, com conflitos agrários, etc., passa a ter uma consequência muito forte em termos de impactos socioambientais. No Brasil, não se pode produzir palma em qualquer lugar. Tem zoneamentos estaduais e ecológicos e econômicos. Tem o zoneamento da palma, que deve ser seguido. No Brasil, não pode se derrubar a floresta nativa para o plantio da palma. E, obviamente, todas essas questões tornam o Brasil um país com um modelo muito mais sustentável de palma. Mas também, naturalmente, com um custo de produção maior. Por isso que eu digo que não é apenas um aspecto. Para que essa cultura tenha todo o suporte e todo o apoio para crescimento, é necessário a pesquisa, é necessário essa questão de facilitar a logística, é necessidade um programa mais consolidado e de médio a longo prazo. Aí, realmente, nós começamos a considerar o Brasil como um potencial de produtor, de ser um produtor de óleo de palma no contexto mundial. Música 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 Música